Música Defensor de políticas públicas para idosos, o vereador Salvador Soares participou da terceira conferência do setor em Taubaté. Na sessão do dia 24, falou sobre o evento. Nós tivemos aproximadamente próximo de 300 idosos participando da conferência. A conferência é essa que ocorre em todo o Brasil, ocorre em primeira etapa, ocorre a imagem, por gentileza, tem imagem? Ocorre a nível municipal, primeira etapa, depois tira-se os delegados para o encontro estadual, depois do encontro estadual você vai debater o assunto a nível federal. Nós queremos discutir política para o idoso para as próximas gerações, por isso nós apresentamos uma PEC, PEC essa que está tramitando no Senado e que nós gostaríamos de ver aí aprovada e nós vamos lutar para que isso ocorra. Salvador Soares voltou a defender que o reajuste concedido pelo prefeito aos servidores, que foi de 6,5%, poderia ter sido maior. Servidor, dava para ter dado 8,5%, infelizmente não houve mobilização suficiente para pressionar o prefeito, infelizmente o sindicato, eu tenho as minhas críticas a ele, porque é um sindicato que não briga pela categoria dos trabalhadores da prefeitura municipal, ele não comprometeu o orçamento, ele tem orçamento para dar, ele tem margem, tem gordura ainda para dar, ele comprometeu apenas 50% do orçamento, ele poderia ter dado, se ele tivesse dado 8,5%, iria ainda ficar abaixo da lei de responsabilidade fiscal. Então, vamos lá.